A gente termina, a gente termina, pedindo a bênção a ele, o maior, o maior criador, o Senhor Deus, aqui comigo, o irmão, o Zé Rodrigues, aqui nós alunos, Zé Rodrigues! A primeira percussão do triano, o que tem aqui, o Zé Rodrigues! Obrigado, gente! Eu agora vou ter que vir, vamos, vamos! Eu quero ouvir a palavra de vocês, esse é pra nós, hein? Essa é a música da família, viva Deus, viva Deus! E ainda se vier, o ministro da soeira, se a cruz pesada, a cor, 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 a cor. E ainda se vier, fazer você chorar, a cor, 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 a E Deus abençoe a todos vocês E ainda se vier E vocês E mais doeiras E a Deus peça da dor E o coração E todos os senhores E o corpo O qual é a fé A ver com o beijo A família E Deus abençoe a todos os senhores E ainda se vier Dois as soeiras E a luz pesada a todos E o corpo O que o rei está com os senhores O mundo pode até Fazer você chorar Aquele que é morrido Eu gosto de dizer Por um passo Que a gente tem que fazer a parte da gente Seja do bem Seja faça amor Gentileza gera gentileza Vamos fazer nossa parte Não perca seu tempo Criticando as pessoas que são ruins Deixa elas Um dia elas se encontram Aí você faça o seu Do seu coração Beije Sua mãe Seu pai Que essa benção Ame Perdoe Seja feliz E vamos espalhar o bem Vamos espalhar o amor Vamos espalhar a paz O que o rei está com os senhores E o que o rei está com os senhores O que o rei está com os senhores E ainda se é, tá a diferença, a diferença da força, que se descarra contigo, o som rola é, se você chorar, a Deus em pé, a Deus em pé, a Deus em pé, sou eu, Viva o amor, viva o amor Este, que vem com a graça Deus me abençoe, Deus me abençoe Só viva o amor, viva o amor Viva o amor, viva o amor